Novo no dia e novo na noite Eu louvo e vejo e estou cercado Pois as inimigos serão demorados Amém? Enquanto eu viver minha alma irá cantar Louve ao Senhor, todo o meu ser Louve ao Senhor, todo o meu ser Eu louvo e vejo e louvo e lindou Eu louvo você, que estou em suas mãos Eu louvando, que estou em seu coração Eu louvando, que estou em seu coração O meu louvor, que estou em seu coração Eu louvo e vejo e estou em seu coração Louve ao Senhor, todo o meu ser Louve ao Senhor, todo o meu ser Louve ao Senhor, todo o meu ser Tudo o que tem, tudo o que tem Louve ao Senhor, louve ao Senhor Juntos, tudo o que tem Louve ao Senhor, louve ao Senhor O plano que Deus escreveu E quando a minha história parecia ter Chegava ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo não parecia ter Resíduo naquela cruz O seu sangue me libertou Deus me libertou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus Nobre sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou O seu sangue me libertou Ele me salvou Ele me salvou Jesus, o plano perfeito Jesus, o plano perfeito Mistério da graça E me transformou O seu nome é Jesus Nobre sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Ele me salvou